Música Rica e misteriosa, uma terra que não é propriedade de nenhum país, um território da ciência. É o que prevê o Tratado da Antártica. O Tratado é um acordo internacional que estabelece uma série de regras e limites para as atividades aqui na Antártica. Determina, por exemplo, que nenhum país pode ter ocupação territorial ou operações militares aqui no continente. Depende ainda que não pode haver exploração econômica, que esse deve ser um território de paz e de liberdade para o desenvolvimento de pesquisas científicas. E o Brasil é um dos 29 países que estão entre as partes consultivas no âmbito do tratado. Ou seja, tem poder de voto e podem decidir o futuro do continente gelado. Música O Tratado do Antártico é de 59 e ele passou a vigorar em 1961, justamente num contexto de guerra fria. Então ele é uma experiência realmente exitosa em termos de convenção internacional. Hoje nós temos 53 países que são membros do tratado e nós dividimos esses países em duas categorias, as partes consultivas e as partes não consultivas. O Brasil é uma parte consultiva, o que quer dizer que ele tem direito a voto nas reuniões das partes do tratado. Mas todas essas partes, todos os 53 países, têm acesso irrestrito ao continente antártico para pesquisa científica. E é a ciência que garante a presença do Brasil nesse espaço. A Antártica não tem dono. A Antártica é de todos. Então é preciso que nós estejamos lá conhecendo a Antártica, explorando a Antártica, produzindo pesquisa e conhecimento e repartindo isso com outras nações da Terra. O país aderiu ao tratado da Antártica em 1975 e para ser membro consultivo do sistema do tratado, desenvolveu um importante programa científico. Essa pesquisa diversificada, aliada à presença brasileira aqui com a nossa estação durante o ano todo funcionando, ela propicia também ao Brasil continuar como o mesmo consultivo do tratado do Antártico. Ele vai ter poder de voto no futuro do continente, um continente que tem a maior reserva de água doce do mundo. Então, dentre outras riquezas que o continente antártico tem, nós vamos poder opinar sobre o futuro do continente. E isso aí é importante, tanto cientificamente como de uma forma geoestratégica para o Brasil. Na década de 90, outro instrumento internacional reforçou a proteção ambiental sobre a Antártica, o Protocolo de Madri. Ele veio corroborar com o tratado, mas designando aquele continente todo reservado à ciência e à paz. E isso é muito interessante, porque aí só os países membros que fazem parte do tratado hoje têm lá suas bases de pesquisa dedicadas exatamente à ciência e à paz. Isso faz com que impeça que a gente tenha explorações de petróleo, de minérios, etc. E também faz com que a gente desenvolva muita pesquisa. Isso é muito bom para os países que estão lá no tratado, fazem parte do tratado. O Brasil monitora de perto os impactos que provoca nesse ecossistema. A gente formou o grupo ambiental, o grupo de avaliação ambiental, que se chama GAM, que faz parte desse programa Antártico, e o grupo ambiental é responsável por fazer toda a avaliação do impacto dessas pesquisas que vão acontecer lá. E aí não só das pesquisas, a gente também é responsável por, por exemplo, tem pedidos de turismo feitos na Antártica, a gente também tem que avaliar isso. E principalmente a avaliação da nossa presença brasileira na Antártica. O Protocolo de Madrid também estabeleceu que qualquer mudança a respeito das condições de ocupação e exploração do continente só pode ocorrer depois de 2048. Então, em 91, esse protocolo foi assinado, foi adotado pelas partes. Em 98, ele passou então a vigorar. E justamente em 98, começou-se a contar 50 anos de uma moratória à exploração mineral da Antártida. Os países na época, então, concordaram que até 2048 não haveria discussão a respeito da proibição de que se explorasse mineralmente o continente. O Brasil é um dos países mais próximos geograficamente e sofre influência direta dos fenômenos antárticos. Mas por suas características, o continente provoca efeitos sobre a vida em toda a Terra. Entender esse ambiente é fundamental. Mas existem outros motivos para estar na Antártica. O continente Antártico ainda é um continente inexplorado. Ele tem uma série de riquezas. Já foram feitos estudos aqui com as possíveis existências de petróleo, de ouro, de uma série de minerais. E você ter poder de voto sobre o que vai acontecer aqui é de suma importância para o Brasil. É importante que o Brasil esteja aí também por considerações de segurança, de estratégia, obviamente. A Antártida é um continente importante por diversas razões para o mundo inteiro. Existe uma quantidade de água doce impressionante. E há também uma consequência do que acontece na Antártida sentida muito pelos outros continentes do mundo, em termos de clima, em termos de meio ambiente. Então, é realmente essencial que o Programa Antártico Brasileiro, que desde a década de 70 está estabelecido, seja realmente parte da atuação do Brasil nesse continente.